Abertura o globo do céu não vai cair da glória da glória e mais É lindo, é lindo sim Vamo MA Marcinho, canta É lindo, é lindo sim, é lindo o lugar que Deus separou pra mim As portas serão abertas, certo ele vai descer Ele vem buscar a sua igreja, você seja tão feliz Enquanto chega no céu, eu sou o primeiro, vai dizer assim É lindo o lugar que Deus separou pra mim É lindo, é lindo sim, é lindo o lugar que Deus separou pra mim Você é amigo, aceita Jesus, porque Ele preparou um lugar pra você e pra mim Se você aceitar Ele, seu nome vai ser escrito no livro da vida Fala mais de Deus, aleluia Fala mais de Jesus Prega aí Eu consegui, eu andei e perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador E do céu Ele desceu, pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, de um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus, foi na cruz, 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 foi na cruz Cego você está, cego você está andando, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz Mas tem a luz da vida Porque, em 5ª Cônica 714, diz E meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar, se humilhar e orar E buscar a minha parte Se converter dos seus maus caminhos Eu virei do céu Perdoarei o seu pecado Perdoarei a sua terra Que nós somos terra E agora está aberto meus olhos Atento meus ouvidos A oração deste lugar Jesus está falando por você, irmão Por você, cristão E para o mundo também Que não conhece a Jesus É adorar a imagem de escritura Feita por mão de homem Adorar a Deus Que ele é todo poderoso Ele tem que o poder de matar e viver Valeu o fim Viu? É o nome de Jesus nessa lenda A glória a Deus Na cidade desmontida a cruz Um grande fato se passou O jovem aceitou a Jesus Cristo E a sua mãe não concordou O inimigo fez a mãe odiar o filho O filho se converteu e se batizou A mãe pôs veneno na comida E tirou a vida do que ser um pastor Aí ele perguntou Ela perguntou Está gostosa a comida? Ele disse Está deliciosa Então ele disse Agora eu vou passar para o seu lado Eu sei que você é o Deus Adéu Eu sei que você é o Deus Eu vou passar para o seu lado Eu sei que você é o Deus E eu sei que você é o Deus Não deixe os outros cantar, não é? Você tem só uma voz aí. Pandeira e pau. E daí, cantou? Cantou. Vamos lavar a Jeová, com pandeira e pau. Que na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmão. Muita alegria, irmão. Aqui se louva a Jeová. Aqui, aqui se louva a Jeová. Aqui se louva a Jeová. Vamos lavar a Jeová, com pandeira e pau. Que na terra se canta, lá no céu se ouve. Com muita alegria, irmão. Com muita alegria, irmão. Aqui se louva a Jeová. Aqui, aqui se louva a Jeová. Aqui, aqui se louva a Jeová. Agora é lindo! Hoje Cristo te quer libertar. A tua alma manchada não pode. O cabelo sem branco que lhe deu. Os crentes com cor, braço lindo. Que poderá ter um gozo no céu. Glória a Deus! Aleluia, Jesus amado! Que poderá ter um gozo no céu. Glória a Deus! Glória! E que aceitar Jesus! Que que dá o amor desta vida. Manda a morte ao teu lado chegar. Que destino é de ser atual. Qual será no sentido lá? Você vai ter um lar, lá na glória. E você aceitar Jesus. O que o Hino está dizendo, né? Que ele aceita a Aleluia. Vai morar no céu. Se você quer morar no céu, tem que se purificar. Não me dizer nada. Eu não aceito tudo o livro da vida. 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 Eu não aceito tudo o diabo do tempo dele. E arrebatar a tua alma manchada. Está no livro da vida. Ai, Jesus, eu não aceito tudo o livro da vida. O céu! Não é arrebatamento. Vai arrebatar a igreja. Meu Senhor! Tchau, tchau.